Via internet, eu vou bater um papo aqui com o Ives Mauro Ternes, que é superintendente de Vigilância em Saúde, que vai trazer mais detalhes pra gente. Ives, boa tarde. Boa tarde, Lórias. É um prazer estar com vocês aqui na reporte. Prazer é nosso. Agora, o que significa esse decreto, Ives? Bom, na semana passada, o prefeito Rogério Cruz publicou o decreto onde autoriza a Cidade do Esporte de Saúde pra que possa ser a contratação de RH, recursos humanos, a aquisição de insumos, nesse estágio de calamidade em saúde pública que o município de Goiânia se encontra. Nós já estamos com cerca de 1.300% de aumento de casos. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, já estamos com sete óbitos relacionados à dengue. Então, precisamos reforçar ainda mais as nossas ações, tanto de assistência, como também de controle vetorial. E a publicação desse decreto que tem validade de 180 dias é justamente pra poder permitir que a Secretaria Municipal de Saúde tenha condições de combater essa epidemia que teve um aumento muito grande do número de casos nas últimas semanas. Agora, esse combate inclui aí a contratação de mais agentes? Inclui que tipo de trabalho pra tentar conter o avanço da dengue a mais do que já aumentou? Isso mesmo. Nós estamos com o edital aberto para a Secretaria Municipal de Saúde, só que a gente sabe que o prazo de um edital para a realização de concurso e a contratação de servidores leva um bom tempo. Então, esse decreto permite, sim, que a Secretaria faça a contratação emergencial de médicos, de enfermeiros, profissionais de saúde, bem como também a aquisição de insumos, sendo que a forma mais eficaz de tratamento da dengue é a realização de centrais de hidratação que a Secretaria já reforçou, tanto as unidades de urgência, como também de atenção primária para atender a atenção com a ANS. Então, estamos contando, não só do poder público, mas também da população para que a gente possa reforçar as ações de controle vetorial. Hoje, Goiânia já tem mais de 15 mil imóveis onde foi confirmado focos do mosquito da dengue. Estamos com quase 29 mil casos confirmados. Então, precisamos ter reforçado as ações de controle vetorial, principalmente para poder enfrentar essa epidemia. Ives, a gente sabe que Goiânia tem mais de 100 mil lotes baldios e a maioria desses focos localizados está nesses ambientes, terrenos baldios, quintais sujos, muita sujeira, que a dengue é uma doença associada, o Aedes aegypti associado à sujeira. Vai ter algum trabalho de campanha, de punição mais efetivo? Porque não adianta só ficar distribuindo cartazinho, porque isso aí não vai resolver o problema, porque todo mundo sabe como é que se evita. Vai ter um trabalho de punir, de multar quem tiver foco de mosquito em casa? Sem dúvida, Lóris. Ontem tivemos a reunião com o Ministério, que vamos dar continuidade nessa reunião hoje, onde vai ter a participação da CUPURG, da AMA, para justamente traçar uma estratégia. E a partir da próxima semana, vai ter um cronograma de visitação e a autuação daqueles jovens onde, por meio que os secretários, estão se identificando em túneis com focos do mosquito da dengue. E é importante ressaltar que a multa pode variar de R$ 2.000 até R$ 25.000, e ao retornar para aquele local, em incidência, vai ter um valor dobrado nessa multa. Então, vamos sim iniciar com essa ação coletiva, para tentar controlar esses focos, onde a negligência do coletivo tem prejudicado a todos os coletivos. Muito obrigado. Ives Mauro Ternes, que é superintendente de Vigilância e Saúde, trazendo essa informação, porque é uma responsabilidade do proprietário, né, amigo? Isso não é um problema de prefeito, governador, presidente da República, não. É um problema de cada morador cuidar do seu terreno, cuidar da sua área.